Entra o arco! Eu não descanso nem durante o sono Não consigo nem mais dormir E onde quer que eu vá Em qualquer lugar elas estão a me seguir Eu não descanso nem durante o sono Não consigo nem mais dormir E onde quer que eu vá Em qualquer lugar elas estão a me seguir São sete garotas me baterando o dia inteiro Seja no trabalho, no carro ou no banheiro A sete garotas de tremenda confusão Dizendo! Mas elas querem o meu carinho e o meu amor Elas querem o meu sangue e o meu calor São como vampiras numa fita de terror Elas querem o meu coração, mas isso eu não dou São como vampiras numa fita de terror Elas querem o meu coração, mas isso eu não dou Ah, mas não dou, não Diz aí, São Paulo Como é que é? Só vocês Eu já tenho Uma pequena, eu vou te contar Ela é mesmo um estouro e é com ela que eu quero ficar Mas eu já tenho Uma pequena, eu vou te contar Ela é mesmo um estouro e é com ela que eu quero ficar Mas o meu brono morre de ciúme Quando sente em mim o cheiro de um outro perfume E ela chora Eu não quero mais saber de ninguém Só quero o meu amor Eu sou como um vampiro numa fita de terror Por acaso alguém viu uma vampirinha andando por aí Eu não quero mais saber de ninguém Só quero o meu amor 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 Oh, 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 oh , oh, 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 oh Música Música